Estou aqui com o Geraldo Pereira, conhecido como Geraldo Balaio, ele é presidente do Abrigo Santana da Sociedade São Vicente Paulo em João Pinheiro. Presidente, tem um novo projeto, reforma e revitalização do Abrigo Santana de João Pinheiro está em andamento? Na verdade, a gente deu de 2005, que a Anvisa soltou uma resolução, que é a de 283, de número 283, de setembro de 2005, que estabelece que todas as instituições de longa permanência para idosos, sendo ela filantrópica ou mesmo com fins lucrativos, que fizesse mudança, na verdade, uma mudança radical nas suas estruturas físicas e também na estrutura de recursos humanos. Então, já é uma lei que a Anvisa estabeleceu já há 15 anos, e o Abrigo Santana e a maioria das instituições no Brasil, na verdade, não se adequaram. Por falta de recursos, por falta de condições financeiras. E o Abrigo Santana, a diretoria anterior, o Pedro Luiz, com toda a sua equipe, graças a Deus, conseguiu aprovar na Anvisa, em Belo Horizonte, esse projeto arquitetônico, que é um projeto realmente que traz uma situação de uma construção que dá dignidade às pessoas que vão morar no abrigo. Então, é um projeto que será apresentado para a sociedade peirense dia 4 de dezembro próximo, no Lions Club, de João Piero, a partir das 19h30. E esse projeto visa realmente fazer uma revolução na nossa instituição. É um sonho antigo, como eu disse, há 15 anos a gente recebeu essa lei nova, e a gente precisa agora, na verdade, fazer uma provocação a toda a sociedade peirense. Mostrar esse projeto para eles, dizer de maneira clara e objetiva quais são os nossos ideais, a necessidade para atender uma lei, não uma vaidade nossa de querer fazer uma instituição que vai ficar cara, a obra, simplesmente para mostrar um capricho, mas assim, uma necessidade, que é o atendimento de uma resolução que precisa ser feita o mais urgente possível. Certo. Geraldo, hoje, quantas pessoas estão sendo atendidas no abrigo Santana, entre homens e mulheres? A maioria deles são idosos? A maioria. A gente tem algumas pessoas que foram recebidas no nosso abrigo há muito tempo, que têm idade inferior a 60 anos, mas hoje a gente, por força de lei e também da necessidade de ter pessoas que são idosas, que o Estatuto do Idoso estabelece, acima de 60 anos, então a gente hoje não tem mais a recepção dessas pessoas. O abrigo hoje tem quase uma centena de pessoas que, outrora, foram sustentáculos da nação, que contribuíram com seus impostos, pessoas que trabalharam e foram muito importantes na sociedade e continuam sendo para nós, mas que hoje estão fragilizadas e precisam do nosso amor, do nosso apoio, da nossa ajuda. E Deus nos confia, e se Deus nos confia, a gente tem que fazer o melhor possível. Por isso, essa grande obra, esse grande evento que a gente vai promover dia 4, novamente a gente convida todos os vicentinos de João Pinheiro para que possam comparecer ao nosso evento, todas as autoridades que foram convidadas, empresariado, clube de serviço. Dá um grande abraço no abrigo. Eu gosto sempre de dizer que o abrigo Santana, na verdade, é um patrimônio do povo pierense, não só da sociedade de São Vicente de Paulo, mas é um patrimônio nosso, pierense. Então, essa causa é uma causa nossa e a gente convida e reforça esse convite para dia 4 de dezembro, no Lions Club, a partir das 19 horas. Presidente, o importante também nesse momento, desta revitalização, da reforma e mudanças lá no abrigo Santana, é a questão das parcerias. Entre elas, a TV Rio Preto, o canal 36 em João Pinheiro, está sempre disponível para ajudar nesse projeto tão importante da Sociedade São Vicente de Paulo. Você bem disse, a gente queria agradecer aqui toda a equipe da TV Rio Preto, de uma maneira especial a você, o Alexandre, que está sempre conosco aí. Essa parceria é importante, que mostra para a sociedade realmente a importância da nossa causa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri